Vamos pra laça aí! Vai! Puxa! Uh! Olha isso, meu neto, hein? Vamos, meu, velho, tá aí? Bora, Josinho, vem! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos, meu, velho, tá aí? Vamos, meu, velho, tá aí? Vai! 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 Vão balançar aí, isso é que é piseiro Eu quero rir, eu quero rir, hoje eu saio de casa com o sangue seco É de algo que eu coloquei todo o meu dinheiro Sou aqui bebendo em uma mesa de plástico Por ela eu irei um abaixador, só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa